Música In 500 metros, turn right O que é isso? Eu disse que vizinha daqui. Eu estava dizendo assim, eu não falava, não. brother, me disse, eu disse, eu disse que eu falei assim. telefonia e outra coisa. e por mais, eu me disse, eu disse que o pastor não se conhece. hoje eu disse o meu talento. eu disse que o pastor disse que se tem que estar em casa lá, ele disse que ele disse que está aqui. ele disse que estava aqui e não disse que ele disse que fosse ela. eu disse que o pastor... eu disse que ele disse que era... Eu não me lembro, eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não lembro, mas eu não lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música O que é isso? Não, não. Ele vai ficar com ele. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL